De fato, é exemplar o trabalho da nossa primeira-dama nessa coordenação junto aos bombeiros e ao gabinete militar de encaminhar o socorro ao estado do Rio Grande do Sul. E aproveito a oportunidade para cumprimentar o governo que hoje já mandou ao estado gaúcho 32 policiais militares para auxiliar as forças de segurança do Rio Grande do Sul no combate ao crime. Todos nós vimos que aumentou o número de furtos e roubos no Rio Grande do Sul. Aliás, eu desejo muito sucesso à polícia militar que prenda esses marginais. São pessoas sem alma, são pessoas de alma podre, que em meio ao caos vão cometer crimes e atentar contra a dignidade das pessoas que já estão no fundo do poço. Então, além de todo o trabalho desempenhado pela primeira-dama, a senhora Luciana Saito Massa, eu quero aqui também cumprimentar a polícia militar do estado do Paraná, que a partir de hoje já atua no combate ao crime no Rio Grande do Sul. E aí E aí